Muito bem de costa na cidade de Aquidahona E informando ainda a Autoescola Progresso Deu a louca na Autoescola Progresso, viu? Com uma promoção imperdível Venha hoje mesmo e confira sua primeira habilitação pelo menor preço do estado A Autoescola Progresso é em frente ao poliesportivo de Aquidahona Do amigão Adalto Damasceno Meu caro Cícero Moura e Ouvista 100.9 Os ouvintes nos perguntam, ligam E temos o ofício de informá-los a respeito Daquele acidente ocorrido ontem, cujas vítimas, dois idosos Que foram a senhora Rosa Carlos dos Santos, 87 anos E o senhor Vitor Alves, 70 anos Atropelados nos autos da rua Estevam Alves Correia Pela motocicleta Yamaha XTZ Ano 2011 Cor preta Placas 0649 O condutor O jovem Alessandro Machado Miranda Que teve lesões leves Ainda está no primeiro DP As pessoas perguntam Como é que está a situação do Alessandro? Foi liberado? Está preso? Por enquanto Está redido Em detrimento Dessas duas mortes Dessas duas mortes